Então, eu acho o seguinte, eu acho que no fundo o que mudou é a visão geral sobre a importância da diversidade. Vocês vejam, logo depois da Segunda Guerra Mundial, com a declaração dos direitos humanos, em 45 e 46, houve uma, digamos, o ideal era um ideal de assimilação geral, quer dizer, que todo mundo deveria ter acesso a ser como todos os outros, no fundo. Essa é a ideia da palavra aculturação ali que o Ederson usou. Exatamente, a ideia de que todo mundo deveria ser, se não igual, pelo menos parecido culturalmente. Essa ideia não é mais vigente, ao contrário, hoje em dia é a diferença que é valorizada. Acho que isso fica muito claro, por exemplo, nos instrumentos internacionais, por exemplo. Na Organização Mundial do Trabalho, tinha uma primeira convenção, que era a Convenção 107, que no fundo estava pensando na África do Sul da época. Ou seja, a ideia de que não cabia, num mesmo país, haver pessoas diferentes, haver sociedades diferentes. E toda a ideia era de uma assimilação geral. A Organização Internacional do Trabalho tem uma nova convenção, que é a nº 169, que diz exatamente o contrário. que está dizendo o seguinte, vamos manter a diversidade, diversidade que não é necessariamente desigualdade, como era na África do Sul, mas vamos manter a diversidade, porque a diversidade é importante, a diversidade em si mesma é uma fonte de tudo, de conhecimento, de dinâmica, de mudança, num bom sentido. A declaração recente da Unesco sobre a diversidade... Pode, claro, pode mudar. Pode desvalorizar a diferença de novo. Pode desvalorizar a diferença de novo, não há a menor dúvida. Mas nós estamos num momento em que a diferença é valorizada. E a Unesco está claramente também nessa direção. publicou recentemente uma... Quer dizer, você acha que a riqueza está na diversidade mesmo. A riqueza está na diversidade. Ao longo do tempo, o Brasil veio destruindo essa diversidade. Veio até onde... Apesar de ter leis já muito antigos. Apesar de ter leis. Leis de tempos remotos, dizendo que o índio tem direito às terras que tinha. Às terras e à sua... É, mas esses índios, vamos tomar...